Voltando, nossa, fala dele, pelo amor de Deus, eu tô livre e leve solto, mano, ah! Mano, não faz sentido, velho. You are a tit, man. Ai, velho, eu não acredito, mano, duas seguidas, você tomou a cabeça, irmão. Vai pra outro lugar, não? Ó, quando ele der o flico-flico, ó, o flico-flico, daí tu passa. Como é que eu vou fazer isso aqui? Porra, jump-over não é no espaço que jump, irmão, não é no espaço que jump, velho. Puta fuck, velho. O cara não jump no espaço, mano. Continue, né, o que eu posso fazer? Vou sair do jogo? Que coisa que eu tenho, velho, eu tô sendo contratado aqui, tô sendo pago, velho. Ah, e aí também já caguei pra tudo, velho. Meu, me matou, me... Nossa, velho. Ó, vou com calma, vamos com calma, vai, vamos com calma. Vamos com calma que o Leon é um... Senão tu vai perder o seu salário, tá ligado? Perder o meu salário? Você fala como se fosse o meu chefe, cara. Eu não sou. Aham. Sou autônomo. É, até. Olha aí. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol. Simples e tranquilo, só a pessoa da calmaria, só a pessoa da calmaria, só a pessoa da calmaria. No secret. Que eu ia falar no último episódio. Quem que é o Azaghal desse canal? Vá, mano. O Eduardo. 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 Ele... O jovem nerd que eu citei o seu trojan. Sim. Lambda, lambda, lambda nerd. Por que eu sou o jovem nerd? Porque você é tipo high energy e eu sou no energy. Caralho, eu sou gaveta, velho. Caralho. Nossa, a gente é muito foda, rapaziada. Tamo junto. Lambda, lambda. Nossa, what the fuck, velho. Olha o preço da carne que os cara fazerem isso, mano. Azaghal, quebril a mônica uma porrada. Amungas. 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 Tem outra opção? Que não isso aqui? Noooossa, velho. Ai, não. Acabou minhas bala, mano. Ash. 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 Ai, brilho. Tá vindo assim em cabeça. Nossa, ele tá com Covid, mano. Ele tava corno antes, então agora ele deve estar melhor. Irrífico. E agora eu pulo enquanto os cara... É só ficar aqui pra sempre. É só ficar aqui pra sempre. É só ficar aqui pra sempre, mano. É só ficar aqui pra sempre, mano. É só ficar aqui pra sempre, mano. Sério. Sério, eu tô ouvindo muito espada. Malangando. E aí você toma. Aí você toma. Ah. Tá com o Volust. Não, né? Porque não. Usa drogas, usa drogas, usa drogas. Tudo jogou ruim. Por que usar drogas? Eu vou quebrar a vaso dos outros aqui, ó. Vai que é bem menor no vandalismo. Yes. Ai, o what the fuck, o palhação hit ali, mano. Ah, não, velho. O palhação hit. Nossa, é o nosso... É o nosso dealer, mano. Você quer embalar? O itch. O itch a coisa, o itch a coisa, não. Dá pra matar ele? Nossa, dá pra matar ele daqui, hein. Não mato o itch a coisa. Não vou matar o itch a coisa. Não vou matar o itch a coisa. Cole a boca, calma, calma. Calma! Não z cycl... Não zm assim não. Nhм assim não. S Caralho moleque, que susto. What the fuck, velho. Porra, que susto que eu tomo com essas parada, mano. the jump down, né, qu eu posso fazer, velho? Que outra escolha eu tenho? Cara, a cada mais anos que passo mais eu aprecio o pop, mano. Música pop. Oi? Quanto mais tempo passo mais eu aprecio a música pop, mano. Muito legal. Uma inversão. Eu escuto lá o Lama, B.A.R. Tirar uma fatiga aqui. Eu não curto o original, mas eu curto a versão que tava no Umbra L'Academy, tá ligado? Ah, sim. Qual? Do quê? Do... De Bad Guy. Tem mais versões, tá ligado? Aí no Umbra L'Academy tem uma versão que é da hora. Qual nosso amigo? Qual, mas eu tava lá. Ah, tava lá, tava lá. Tava lá, agora eu tô aqui, velho. Pera, pera. Mas se era você no ônibus e você no telefone, quem tava apagando as luzes? Quem estava em Paris? Ah, não. Caralho, velho. Rapid Fire. Rapid Fire, vai vender metradoras, mano. Mil ante, velho, mil ante. O que é isso? O cara me confiscou, velho. Ah, não. Eu vou matar ele. É agora. Não, cara. Por que que só tem isso aqui no meu inventário, velho? Ah. Caralho, dá pra zerar, ó. Dá pra zerar. Apertou aqui, zé. Apertou aqui, zé. Ah, entendi, entendi. Ah, é tipo uma missãozinha mesmo. É, sim, sim. Então faz aí, mostra que você é gamer. Claro que eu vou fazer aqui, mostrar que eu sou gamer. Mas ele confiscou meus bagulho que usa pra curar, velho. Porra, tinha gente... Ah, já sei. Peraí, peraí. Minigame, você vai te matando? Eu sento em casa, mano. Nunca se sabe, né, velho. Tá bom, então, beleza. Vou mostrar que eu sou gamer. Abra a porta, eu abro a porta, aí. Ok, o jeito que eu abro a porta. Ah, mano. Olha o game. Eu achei que ia ser tipo, mole, tá ligado? Mercenários. Não, é só tipo, gatinho. Tá, imagina por nada assim, pô. É um minigame, né? Não é morte súbita. Olha lá. Detalhe que isso tá dentro da mação, tá ligado? É verdade. Ou seja, os próprios caras da mação já pensam em matar a galera da vila. Sim. Cara, é? Isso aí é o que os milionários pensam no clube, né? É verdade. It's the rich. It's the rich. Bota no praia. Chame, hum, que delícia. Chalei assim de Jeff Bezos. Hum. Ah, reload the time aqui, velho. Os caras foram pro espaço, né, mano? Ele é. Tá bom. Porque o cara ser bonito é foda. Ah, o Kakotro já acertou tudo, velho. Paladrinho, porra. Oh, rare prize, mano. É, eu quero dar rare prize, eu quero dar rare prize. Me dá uma rare prize, velho. Eu vou gravar o seguinte, você ganhou um beijo. Pô, e aí? Cadê meu rare prize aqui, velho? Bota endgame pra acabar com o... Ah, mas então eu vou ficar fazendo várias vezes. Vou fazer até acabar minhas balas. Se não, ele se precisou de algum... Mas será que flico-flico? Tem que abrir as duas portas, né? Cada um pro lado. Cada um pro lado. Ela fechou sozinho, anyway. Mas será que eu ganho mais coisa, velho? Vamos tentar, velho. O André deve estar berrando com a tela. Mas a gente não tá nem aí, André. Desculpa, André. Nós não somos manjadores desse Jojo. Sim. Reload time. Ah, 28 bullets, mano. O John Wick matava 200 pessoas. Eu não sou o John Wick, eu sou Arthur Grulli. O Deadpool só precisa de 9 balas. É verdade. O Deadpool mostra mãozinha os caras morrem. Tem até granada, velho. Cada um. Bom, mas aí vai acabar com a minha rapidez. Ai, não abaixa, mulher. Tamo junto, viu? Tamo junto, viu? Obrigado por você. Tem meu time de escrava. Tá. Não, endgame. Mete o endgame. Endgame, não quero mais saber essa porra aqui, não. Acabou minhas bullets, mano. Vai ser, hein? Quererai my prices. 5 bottle caps, velho. Pra que que eu vou usar isso? Virou Fallout. Hã? Virou Fallout. É, não tô entendendo, velho. Sampinha. Ah, mete o pé. Me devolve meus bagulho, mano. Não, só sai da sala. É, mas eu quero ver. Pô, pra que que serve as bottle caps, mano? Parceria, a gente descobre no futuro. Nossa. O André vai falar pra gente. É, ele vai ganhar no chat, gente. Não vai ler. Daqui a um mês. Daqui a um mês o André vai falar pra gente. É verdade. Ó, essa amarela é o aumento da sua vida máxima. Ah, eu achei que era só quando você usava tudo junto. Você pode usar ela sozinha, ela com todos. Hum, 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 lembrei, lembrei. Será que a gente faz nesse episódio? Hum. Se esse episódio bater 10 likes, a gente começa a lançar episódio no domingo, é isso? Não, se esse episódio bater 10 likes, nessa semana vai ter episódio no domingo. Não significa que tenha dado no domingo. Ah, máquina de salvar jogo. Tamo junto. Então, então, eu darei um like. Eu também. Olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara. Claro que eu daria, eu sempre dou like, mano. 3 likes tá garantido, só falta 7. Pera aí, eu vou aproveitar que salvou, vai acabar o episódio aqui? Não, 3 minutos. Não, muito curto, muito curto. Já conferi se eu tenho armacenamento suficiente, mano. Mas acho que eu tenho. Esse bagulho no chão aqui não é à toa, né, mano? É, todo dia, qualquer coisa, você tá com dois monitores, só olha esse para de gravar. Hã? Você olha pro outro monitor, você para de gravar. What the fuck, eu já vim aqui, não vou de novo, não sou burro. Todo dia, você tá com dois monitores agora? Ah, eu já dei ele. Nossa, o cara é bom, mano. Pô, o que é isso aqui agora? Cara, eu preciso te falar que eu não sei. Eu vou te julgar bastante. Parou, né, meu? Eles metam de cabeça pra baixo, ajuda elas, né? O cara, depois eu tô naqueles vídeos, tipo... Atira, atire, atire! Como é que é? Tipo, do, sei lá, do Diga, é tipo, mel tóxico. Com certeza, o mel é muito tóxico, mano. É verdade, mano. Tirando o Trojan, todo mundo é tóxico aqui. É, eu sou bem... É que somos um grupo de três pessoas. Não é todo mundo é tóxico. Vocês não sabem o que esses caras falam off da cal aqui, velho. Nossa, irmão. Ô, mano, já acertou lá a doação, pequeno príncipe. Nós falando de nada. Mentira. Não tô na gravação. Eu vim daqui, né? Será? Eu não faço ideia, mano. Vamos descobrir depois. Nossa, olha o baúzinho dando um bobeiro ali. Xiiiis! Tá atrás de você tem um bicho invisível, tá vendo? Ah, deve ter pra caralho. Não fala assim. Nossa, máscara. Não é esse tipo de máscara que é pra usar, rapaz. Não é? Tá deixando a boca descobrir, galera. Deve ter bicho invisível aqui. Ué, fui no mercado, me barraram e eu tava de máscara. Esses dias, fui no mercado, comprei pão? Não, não é de updown, né, velho? Porra. Ou é burro ou ele que é 10zão, velho. Ele só quer ostentar esses joelhos de ferro que ele tem. Sim. Caraca, o André acabou de me informar que ele não fica bravo vendo o Trojan jogar. Ele só dá altas sensagens. Só? Viu só? Aliado do entretenimento. Não é daqui que eu vim? É daqui pra caralho. Caralho, que bundão, hein, velho? É isso, mano. Com certeza o Leon faz crossfit, tá ligado? Tá agachando. Sim. Um, dois. Ó, aqui é jump, aqui tá certo. E já vai direto, já vai direto. Se fosse mais recentemente, mano, o Leon faz tiktok. Com certeza. Nossa, ele deixa eu me olhando. Você não tava... É, você não tava fazendo minigames lá? Ó, ó, ó o laserzinho no olho dele. Deve estar puto pra caralho, que não pode falar nada. Ele não pode sair do personagem. Desculpa, eu saí do meu personagem. Esse ator é muito bom, né? Esse ator é muito bom. Ele está me mostrando... Ah, bom. Eu tenho que ficar olhando pro cinto do cara, mano. Que isso? Ah, não, é de dentro da jaqueta, creio eu. É, eu também não ia querer ver, mano. Let's buy. Ah, pistolinha de merda. Nunca vou comprar aquela pistolinha. Pistolinha de nanista, velho. Caralho, rifada. Que isso? Tem nem dinheiro pra uma coisa dessa. O melhor é a pergunta que fica, tá ligado? Quem é esse cara? É verdade. Quem que é esse cara? Tem todos os equipamentos malucos, velho. Tipo, todo armamento do exército espanhol tá na mão desse cara. Ah, eu vou vender tudo isso aqui, moleque. Não, eu vou vender. Se vocês quiserem comprar, é bonito. Zero mil. Obrigado. É isso tudo um estrangeiro? Que legal. O cara tá com 34 mil putas. Putas. Rubles. 34k rubles. Isso aqui serve pra quê, mesmo? Microempreendedor. Pra vender. Só pra vender também. Nossa, eu tenho que... Quando é alguma joia mais única, você bota naquele bagulhinho. Isso aqui eu tenho 7, só pode ser pra vender. É. Geralmente são os bagulhos mais únicos que tu serve. Meu Deus, é sim. Viralizei. Ó, o Green Eye e o Red Eye. Vê se dá pra você combinar com o Beer Stain. Ou o Purple Jane, tá ligado? Nossa, eu perdi. Já entendi o bagulho aqui, ó. Purple. Purple. Eu saí da frente desse babaca aqui. Que isso, cara? Aqui, ó. Deve ser um... Que isso? Não, agora eu quero... Tá louco. Massa. Hum, ok. O Butterfly Lamp é com os bagulho triangular. Ah, entendi. Ok. Então, tenta botar aquela Purple Gem no Beer Stain. Ou o Beer Stain já tá cheio de joias? Acho que não. Acho que falta só essa. Ah. Ah, não. Acho que o Beer Stain tá cheio, ó. Olha, olha, olha. Já tem as... Acho que falta uma ainda, mano. Falta uma? Falta uma. Ah, falta uma. E tem que ser as Free Gel, mano. Sim, velho. A gente já tem a de hortelanha, de Guaraná. De energético ali, velho. É de energético, verdade. Inclusive, Free Gel os patrocínio. Cara, Chef Chips, Free Gel. Pode patrocinar. Tô aceitando. Ky. Los Iluminados. Também. Eu uso bastante, né? Nossa, cara. Mano, é mais coisa que dá pra encaixar. Ah, isso aqui é... Tenta encaixar o Purple Gem no... Isso. Wow. Mano, tudo de ficar encaixando. Bagulho chato, velho. Agora o pendente, o pendente. O red-jogo é esse, né, cara? É, mano. Porra, ficar colocando features aqui, eu quero dar bala, mano. Não gostei. Não é igual ao código. Eu sou o Red. Red. Isso aqui é pra encaixar um? É, eu ia falar com o Namasko, mas talvez não. Não cabe. Caraca. Que legal. Ah, é tipo um bônus só. Ah, tá. Boa. Que legal. Que legal. Que coisa macabra. Quem que tá fazendo isso de mim, velho? Eu nem tenho essa arma. E o cara fez ainda do... Tampa de amaciante. Vira a tampa, vira a tampa. Acabou o episódio. Tô saindo daqui. Tchau, vambora. Para de falar que tu é minha namor. Divulga no Twitter que o Didi aceitou na massa. Falando pra novinha das casinhas que tu é minha namor. Isso é fofoca. Não é...